Agora acabou! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Aplausos 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 Pint Aplausos Pint Aplausos Ok, vamos para ellos Vamos a terminar, algo romántico Pint Aplausos Aplausos Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 E essa canção vai de cá para todas as chicas de SES, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Initalia de todos, ok? E continuamos! 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 Amém. 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 oi pode afrontar a bateria e me permite tomar uma foto